O dia chegou bem. Irmão de Joréu! Irmão de Joréu! Avisa que chegou a nova temporada de Irmão de Joréu! Irmão de Joréu! Finalmente! Novos episódios! Chega dessas porcarias de desenhos feitos por inteligência artificial! Novidade! Novas regras! Novas fofocas! Você tá sabendo que o Showsters comprou a escola? Novos alunos! Meu nome é Kelly, e o seu? Todos me chamam de Irmão do Joréu, mas meu verdadeiro nome é Irmão do Joréu! Olha pra eles! Novas amizades! Em casa me chamam de vovó! Novas inimizades! Eu sou amiga da... Da Lara! A partir de agora, tudo vai continuar a mesma coisa, mas de um jeito completamente diferente. Eu já falei amizades? Falou! Novas novidades novinhas pra você! E a mesma família de sempre! Isso sim é arte de verdade! Oh novos! O que eu acho? O que é isso?